Aleluia! A sua mão, deixe-me o poder Se não são, olha esse barão segurando a sua mão A terra vai tremer, o fogo vai descer Se a quente desfaçada hoje aqui vai morrer A terra vai tremer, o fogo vai descer Se a quente desfaçada hoje aqui vai morrer Ache-me o poder, ache! Deixa Deus te usar, querido Ainda em canada, suja e canta Começa a receber essa descarga aí do céu É coisa grande aqui nesse lugar, viu? Xaramanai! Lá abessa o pé, a magra se decanta O céu já está agindo aqui Ele já está te visitando aí Tem que subluxaria toda maldição Hoje aqui já foi desfeito do poder Ei, Xaramanai! Olha aí Deus nos fazendo todo o feitiço nessa noite Toda magubaria, Xaramanai! Está sendo desfeito hoje aqui Pelo poder da oração, Xaramanai! O Deus te encanta que liberta, está aqui Está, está, está aqui Xaramanai! Começa a dar lugar, começa nessa noite Adora a igreja, começa a adorar Cadê os adoradores? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? 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 Cadê 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 Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Foi disso, bruxaria, toda maldição Hoje aqui já foi desfeito no poder da oração Foi disso, bruxaria, toda maldição Olha, está sendo desfeito nessa noite Bruxaria contra a tua família Contra a tua vida, sinta nessa noite Escute aí os caveados sendo quebrados nessa noite As correntes Foi disso, bruxaria, toda maldição Hoje aqui já foi desfeito no poder da oração Foi disso, bruxaria, olha que coisa linda Essa criança aí, cheia da unção Cheia do poder, cheia da unção Deixa os teus olhos aí, crente Tomé Deixa Deus te encher Deixa o Senhor te usar aí, querido Você veio adorar Então adore, então adore Então adore Adore, 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 adore Saramanai Deus está nessa noite Ai, tem que um negócio de canta Repreendendo o espírito da morte Ai, recebe esse livramento, querida Recebe aí, recebe Ai, sai, vem canta Ai, sai, vem canta Olha aí, Deus fechou do sepultura nesse lugar Grande é a vitória Muitos pensavam que você ia descer a sepultura Mas recebe hoje aqui a tua vitória Recebe aí, querida Recebe vida E vida em abundância Que isso bruxaria toda Olha aí, que isso bruxaria Recebe aí, querida Essa vitória nessa noite Recebe a solução Recebe aí, Saramanai Sim, ai, tem canada Se decanta Quantos estão desligados da glória de Deus Você só está perdendo, querida Mas se você é esse lugar Saramanai Você vai receber Vem A tua vitória O teu milagre Hoje aqui nesse lugar Porque a glória de Deus já está aqui O homem de branco já está aqui nessa noite Ele já está passeando Ele já está aqui Ele te pergunta O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Mas o que queres que eu te faça? Meu Deus O anjo te convida pra se manter Sapato de fogo no teu pé está Ele te convida para guerrear Batalha travada Hoje aqui está Usa essa espada que o varão te dá Saramanai Saramanai Usa essa espada que o varão te dá Fisa na serpente e começa a abaixar Baixa no poder Baixa e não são Olha esse varão Olha esse varão Olha esse varão Saramanai Olha esse varão Hoje é noite de milagre aqui nesse lugar Hoje é noite de sonhos realizados Você crê? Quantos crê? Então levanta as mãos E começa a agradecer Pela sua vitória Pelo seu milagre Saramanai O que eu faço agora tu não entende Mas tu vai entender Saramanai Deus vai te enrolar o mistério Na tua vida Agora marcha no poder Marcha e não são Marcha e não são Olha esse varão Saramanai Ele está aqui, viu? Ele está aqui Ele está procurando nessa noite Coração adorador Cadê o coração adorador? Cadê aquele que vê adora em espírito e verdade? Anai Anagasude canta Enquanto muitos estão Aproveitando a presença do Senhor Muitos estão desligados conversando Não vai levar nada não, querido Mas se você estiver ligado Adorando Exaltando Saramanai Vai sair de posse Vai Vai sair de posse da tua vitória Olha aí Deus está desfazendo dessa noite Toda inveja Toda calúnia Toda perseguição É